Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou ensinar você a ganhar uma dessas estatuazinhas para colocar na sua nave como decoração e queria agradecer ao pessoal que está fazendo aí umas doações via Pix nas lives se você quiser fazer doação também aqui, gente, no YouTube, só pegar ali no QR Code ali, tá? ou aqui embaixo tem um linkzinho, ele vai mandar mensagem, mas depois eu posso ler posteriormente nos vídeos, tá? então queria agradecer ao coração quem anda fazendo o Pix aí, ajudando o nosso canal, beleza? Alex Zalm 21 mandou 5 reais, manda um abraço para o meu amigo Natan, que é muito seu fã abração Natan, deixa o like no videozinho, meu amigo, muito obrigado pelos 5 reais, opa, mais um é só colar nas lives, gente, como eu faço? tá na live, eu chamo uma pessoa para jogar comigo, tá? então a gente não tem um critério assim, entrou na live, vai jogando comigo lá, a gente vai montando a ptzinha ainda mais agora que está para jogar, né? com os consoles, junto com a gente ali também, tá? bom, como que você vai fazer para ganhar a sua estátua? é simples, meu amigo, a cada meia horinha, tá vendo? começou no dia 16, tá? que foi na sexta e eu esqueci de fazer esse aviso para vocês antes, mas dá tempo, tá? hoje eu vou fazer uma live, depois do jogo da Copa do Mundo, das duas até às onze então se você quiser assistir lá a nossa livezinha e ganhar a estátua a cada meia horinha você ganha uma estátua, tá vendo aqui? a cada meia horinha você está ganhando uma estátua, beleza? vai acabar na segunda-feira, na segunda eu não vou estar fazendo live, tá? mas você pode assistir a live de outros caras também, tá? aqui eu faço a live do Natrovo, mas lembrando que nosso farm aqui, tá? é só pela Twitch, tá gente? esse aqui é pela Twitch das dezoito até às onze, de segunda a sexta eu faço a live olha que legal, gente na semana, se você assistir minha live você junta uns pontinhos e no finalzinho da live faz um sorteio de Warframe, beleza? e hoje em especial, vou fazer um sorteio para vocês também, durante a live, tá? na sua estátua aqui, você ganha a cada 30 minutinhos, tá? então tem a do Kao, tem a do Vejo e tem a do Tenshin uma versão da nova guerra show de bola? para você ganhar essa estátua, você vai linkar sua conta linka sua conta do Warframe na Twitch, tá? e depois da cada meia horinha, você ganha aqui uma estátua diretamente no Warframe Twitch directo show de bola? então eu espero você na minha live vem assistir a nossa livezinha aqui e ganhar uma estátua bonitinha, rapaz, tem umas coisinhas bacaninhas, né? de graça, né? então beleza, então a partir das duas da tarde de hoje, domingão pega sua macarronada lá e vê se assistir minha live com com sua mulher com a sua sogra vamos lá, vem aqui partilhar do sorteio e ganhar uns itenzinhos, falou? deixa lá aqui no vídeo até mais, valeu, tchau tchau